Fala galerinha, e aí? Como você está? Gente, hoje eu quero fazer um vídeo para vocês ensinando como que vocês podem fazer um tonalizante para o cabelo, um tonalizante preto para o cabelo sem gastar muito, que vocês vão colocar no seu shampoo. O que vocês vão precisar? Um corante de cosméticos, tá? Corante para cosméticos. Esse daqui é na cor preta, tá? Que é a cor que eu quero tonalizar o cabelo. E um shampoo, um shampoo e um condicionador, tá? Eu peguei só o meu shampoo para vocês verem. Aqui eu já fiz. Então eu peguei um shampoo de 300ml, qualquer shampoo, tá? E coloquei 10ml do corante dentro. Chacoalhei, misturei, né? Gente, olha. Ele tinge mesmo, porque esse aqui, ó, é o bomba da escala. Entendeu? Ó, tá vendo? Eu vou passar na barba, embora não tem. Passar só por passar, sabe, gente? É... E agora, gente, por que que eu falei para vocês passar no shampoo, é, colocar, fazer isso? Vocês vão, né, colocar 10ml do corante em 300ml de shampoo, 10ml de corante em 300ml de condicionador. Por que eu falei para fazer no shampoo e no condicionador? Ou não só no shampoo, ou não só no condicionador? Por quê? Porque o shampoo, a hora que ele tá lavando o nosso cabelo, ele abre a nossa cutícula. É onde o pigmento vai entrar mais, vai penetrar mais no fio. Aí você enxagou, vai manter um pouco do pigmento ali no fio. É... Aí, a hora que você condiciona, o seu cabelo, é, com essa mistura também, né, com esse... Essa mistura que você fez, é, do condicionador com o corante, vai pigmentar mais ainda o seu fio. Então, por que eu recomendo fazer nos dois? Porque vai ser um pigmento melhor. É alguma coisa duradoura, gente? Vai durar até a próxima lavagem. Mas é um tonalizante, né? Então, se você for fazer, faz no shampoo e no condicionador. Shampoo branco, condicionador branco também, tá? Ou então, faça só no condicionador. Se você não quer fazer no shampoo, faça só no condicionador. Não faça só no shampoo, por quê? Aí, a hora que você enxaguar o shampoo, passar o seu condicionador comum, você vai retirar, é, esse pigmento. E se ficar, é muito pouco, que não vai ter pigmentado quase nada. Então, faça no shampoo e no condicionador, ou só no condicionador. Valeu, galera! Essa dica vai mais pra homens que querem pigmentar o cabelo naturalmente, sem ficar aquela coisa artificial, só que serve pras mulheres fazerem também, com certeza. Ele pigmenta fios brancos, tá? Ele dá uma disfarçada, ele não cobre, ele dá uma disfarçada. Tá bom, gente? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilha, se inscreve, ativa o sininho e ajuda o Tivo a crescer. Obrigado e até o próximo vídeo, na graça de Deus. Tchau, tchau! Tchau, tchau!